O que? Voltei. Não, tá ali. Ai, cowboy e chunda. Usa em bolt, cara. Ah, tomei. Caralho, eu tô muito longe, tipo. Crossbow, ai, caralho. Ah, eu ganhei com a granada, hein. Tá com... Sem tags. O Bernardo foi lá comprar ele. Zé, o colete. Ai, tem um cara aqui. Eita porra. Acabaram minhas balas. Um eu matei. Morreu? Não, mete o pé. Batei dois. Tá o time inteiro aí, Bernardo? Derrubou mais um. Tô correndo aí. Tem mais um fora da terra. Preciso carregar. Tá ali, ó. Boa, velho. Tá chegando um carro. Cuidado. Pode ser que tenha mais um ali em cima. Tem mais um aqui em cima. Tô chegando aí, tô chegando aí. Tô subindo o negócio agora. Dropa o dinheiro no cantinho, Bia. Dropa o dinheiro no cantinho. Não, peraí, cara. Eu tô olhando com o sniper aqui e não consigo ver ninguém, não. Tem uma caixa laranja aqui em cima. Pode ser que esteja intocada aí, galera. Olha o tiro aí. Marca aí, marca, 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 marca. Olha o tiro aí. Marca aí, marca, marca, marca. Lá, lá tem muita gente. Repositioning. Tem gente ali, ó. Cadê esse cara? Ai, o sniper, sniper, sniper tá bem ali, ó. Ali, ó. Tirei o colete dele. Sniper. Tomei o silinho. Tomei o silinho. Aqui embaixo. Tendo gelo. Embaixo, embaixo. Derrubei um lá de sniper. Lá no roxo. Beat. Tem gente ali, é isso. Beat. Acabou minha bala. Ele vai tá ali naquele meio, Daniel. Ele deve ter ido lá no carro dele. Tá ali, tem um ali, tem um ali, ó. Aston. 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 O guarda vai ter meia bom. Deve ir pro Gulag. É, o Gulag eu acho melhor. Ó. Já passaram aqui, foi vocês que botaram o álbum no chão. No chão não. É. Até o Rodrigo tá pichando no chão. Tu é aqui atrás. Vamo só olhar pra lá atrás, é. Tem cara que caiu aqui. Aonde? Vai entrar. Boa Eu B1 Supressão, supressão, galera Eu tô revivendo aqui Calma, calma Ah, ele errou o stun Galera, dá tira aí, dá tira aí Que eu tô botando o colher Ajuda aí, ajuda aí, galera Cadê vocês? Ah, é só ligar a camada Cara, eu fosse você que não tava agora Eita, fodeu Agora é que vão tá marcando ela Agora fodeu Aqui, aqui, Thiagão, onde você tá indo? Eu tô pegando heat A gente ia ficar aí, ó Aí que seria o lugar que a gente ia sair Pega, 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 pega Boa, boa Boa, Rodrigo Ali, ali, ó Ali, ó Aonde, velho? Matei um em cima Olha aí Ele vai ter que descer, ele vai ter que descer Tá sem colhete já, hein, galera Tem um aqui Ai, caralho Tinha um, foi, ganhamos, ganhamos Não, falta um Não, tem um ali, ali Agora foi Porra, ganhamos, caralho Ha, 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 moleque